Música Tarde do dia 29 de outubro, véspera da emancipação política de Arapiraca, o portal de notícia está aqui ao lado da estátua do emancipador, Esperidião Rodrigues da Silva. Estamos aqui na Praça Luiz Ferreira Lima, a conhecida Praça da Prefeitura, e nós vamos conversar um pouco com o historiador professor José Sandro da Silva, que conta um pouco de detalhes da história de emancipação de Arapiraca. Todos os detalhes você vai também poder acompanhar no livro que será lançado em breve, o livro de título O Baluarque da Emancipação, Esperidião Rodrigues da Silva. Acompanha aqui do portal Já é Notícia essa conversa com o historiador professor José Sandro da Silva. A filha de Esperidião Rodrigues surge em 1858, quando o seu avô falece, a Maria da Silva Valente, então ele vem para Arapiraca com seis meses de idade, naquele tempo Arapiraca era só um sítio, aí vem morar ali numa cacimbas, ele só tinha seis meses de idade acompanhando os pais. E aí, ao longo do tempo, ele contribuiu decisivamente para o fortalecimento da cultura e da política de nossa terra. Já desde jovem ele era um mascate, então ele já começava aqui trabalhando nas rotas de Traipu, Penedo, e quando o Limoeiro deixou de ser uma cidade que pertencia a Nadia e próprio Penedo, houve uma insatisfação gigantesca, principalmente o pessoal que morava aqui em Arapiraca. Então, aí surge o pensamento de Esperidião Rodrigues, que já tinha um comércio aqui em Arapiraca, em 1880, a primeira casa de comércio que ele fundou ali de frente à igreja, velho de Nossa Senhora do Bom Conselho, ao lado do primo, que é o Florencio Apolinário, filho de Manoel André. Então, houve uma insatisfação, devido às estradas ruins, a ponte que não existia do rio Cororipe, e ele que já estava acostumado a fazer o caminho de Traipu até Penedo mesmo, e a economia aqui já iniciando. Então, houve essa vontade de fortalecimento dessa vila, dessa cidade, que na época não era cidade, era só um sítio, e aí ele, em 1884, ele funda aqui a Feira de Arapiraca. Em 1891, Esperidião consegue ser eleito como conselheiro, que é um cargo de vereador de limoeiro. E o irmão, Manoel Pereira Magalhães, consegue o cargo de, quer um cargo de prefeito, um cargo de intendente, já por eleição. Então, já começa aí o fortalecimento aqui da política e econômica já também, com Esperidião e o próprio irmão. Essa luta de Esperidião, ela começa um pouquinho antes, já com o fortalecimento da cultura do fumo, em 1904. Francisco Paulo Magalhães, era o sobrinho de Esperidião, ele era um feirante e até começou a plantar fumo ali. E na década de 20, em 1915, já existia uma necessidade de Arapiraca lutar, batalhar por sua emancipação. Já começou isso em 1915. Houve uma luta, o próprio Esperidião, o Severino Magalhães, que o Severino Magalhães era um sobrinho dele. Foram intendentes de limoeiro também, também em outros momentos assumiram como conselheiros, que é o cargo de vereador. E só o fortalecimento disso aí, e a vontade, ao ponto que Arapiraca, que era um distrito, ele estava mais forte que limoeiro. Então não tinha mais como Arapiraca pertencem a limoeiro, já que economicamente Arapiraca já podia andar só. Tinha força política, tinha economia pujante, e tinha ali o fumo na década de 20, já florando. É muito comum isso, as cidades serem emancipadas, e aí ter um tempo para festas, para essa organização, para organizar essa festa, e assim foi feito. Então o governador que chegou aqui no dia 29 de outubro de 1924, passou a noite aqui, o Manoel Leão da Silva, ele ofereceu um almoço para o governador. Então houve toda uma conversa com o governador, com os líderes da época, o governador passou a noite aqui, de fato, de manhã, ele visitou a Perucaba, tinha lá uma fonte de água mineral muito famosa. Então ele visitou essa fonte da Perucaba, hoje a gente chama Lago da Perucaba, que era límpida, era muito famosa na época, saiu em vários jornais. E então visitou, e ao meio-dia, aí houve uma festa, houve um decreto também, o decreto 1078, que impostava ajuda governativa, liderada por Francisco Paula Magalhães. E ao meio-dia de 30 de outubro de 1924, aí a banda, comandada por Sargento Vieira, que era do Tiro de Guerra, a banda de Esperidão Rodrigues, que era a preguiça musical, os jovens do Tiro de Guerra, tocaram o hino, em frente ao Paço Municipal, que hoje foi na Rua Nova, hoje é a Praça Marques da Silva. Então, com emoção, é uma emoção gigantesca, as pessoas chorando, girando de fogos, emocionadas, porque foram nove anos de luta, não só foram 40 dias, 40 dias mais intensos, mas foram nove anos de luta e uma vontade de se tornar livre, politicamente, em nosso Arapiraca. É isso, um pouco da história da emancipação política de Arapiraca. O nosso muito obrigado ao professor e historiador José Sandro da Silva, e queremos convidar você para, na sexta-feira, dia 1º, a partir das 11 da manhã, acompanhar o podcast Já é Cast, para mais um episódio ao vivo, onde nós vamos estar conversando com o professor José Sandro e também o professor Gilberto Barbosa, historiadores que trazem, que fazem essa segunda edição do livro O Baluarte da Emancipação, Esperidião Rodrigues da Silva. Contamos com sua audiência na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, para saber todos os detalhes da emancipação política de Arapiraca.